No estado de São Paulo, o Departamento de Água e Esgoto de Bauru anunciou a abertura de inscrições para um novo concurso público organizado pela Fundação Vunesp, com o objetivo de preencher 36 vagas com profissionais em níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os interessados podem se inscrever por meio eletrônico no período do dia 8 de junho de 2022 até o dia 7 de julho do mesmo ano no site da organizadora. A inscrição só será validada mediante pagamento de taxa no valor, que varia de R$ 42 a R$ 110. O prazo de validade deste concurso será de dois anos, contado da data da publicação da homologação, prorrogável por uma única vez, e por igual período. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material de estudo para todos os cargos deste concurso.